TV Passaponte, canal 32, o canal da sua região. Polícia encontra esconderijo fuzis de traficantes em São Gonçalo. Três adolescentes são apreendidos na zona norte de Niterói. Cinco homens são presos em tentativa de assalto a banco em São Gonçalo. Passaponte Notícias está começando. Todas as linhas de ônibus intermunicipais do estado do Rio de Janeiro deverão passar por novas licitações até o final do ano, segundo informou o secretário estadual de Transportes, Carlos Roberto Osório. Uma das exigências do novo edital é que todos os ônibus tenham ar-condicionado. Hoje, um pouco menos da metade dos coletivos são refrigerados. O secretário também estuda incluir, na próxima licitação, a operação dos BRTs para a Baixada Fluminense, Niterói e São Gonçalo. Mas, até o momento, não foi divulgado data ou cronograma sobre essas mudanças. A esperança é que saia do papel a tão aguardada linha de ônibus entre Maricá e Itaboraí, que foi adiada em 2011 pelo Tribunal de Contas Estadual, por causa de dúvidas nas planilhas de custos das passagens e pela necessidade de duas empresas para fazer o trajeto. Ex-trabalhadores do Comperge se reuniram para decidir como serão feitas as manifestações contra a admissão de mão de obra vinda de outras regiões do país. Os trabalhadores desempregados do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro realizaram na manhã desta quarta-feira uma reunião para definir os protestos contra a importação da mão de obra. A manifestação foi organizada mais cedo, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Empregados nas Empresas de Montagem e Manutenção Industrial do município de Itaboraí. E a primeira ação aconteceu em frente a uma das empresas mais procuradas pelos funcionários que estão em busca de uma vaga de emprego. Apesar de constitucionalmente as empresas não serem obrigadas a contratar mão de obra local, é preciso levar em conta a quantidade de desempregados no município. Laila Fateixa para o Passapont de Notícias. Motoristas e passageiros precisaram de muita paciência devido a dois acidentes na ponte Rio-Niterói logo pela manhã. O engarrafamento chegou a oito quilômetros. Os motoristas que seguiam de Niterói para o Rio de Janeiro tiveram que enfrentar muito trânsito na manhã desta quarta-feira. Por volta de 7h20 da manhã, todos os acessos à ponte estavam congestionados. A lentidão no tráfego foi causada devido a um acidente envolvendo um ônibus e um carro de passeio na ponte Rio-Niterói, na pista sentido Rio, na altura do vão central. De acordo com a CCR Ponte, a pista foi liberada às 7h30 da manhã. Entretanto, o movimento de veículos ainda era intenso. Por volta das 7h40 da manhã, ainda havia lentidão nos acessos da ponte, entre eles na Avenida do Contorno, na Alameda São Boaventura e na Avenida Jansen de Melo. Além desse acidente, o outro envolvendo dois veículos atrapalhou o fluxo de carros, mas agora no sentido Niterói. Por volta de oito horas da manhã, dois carros se colidiram e um capotou. Os ocupantes do veículo palho foram levados ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, com ferimentos leves e em seguida liberados. Thaís Ribeiro para o Passaponte Notícias. A Prefeitura de Itaboraí informou que deve concluir ainda este mês a primeira etapa das obras de urbanização do bairro Nova Cidade. Quatro ruas já estão prontas para serem asfaltadas. Essas vias passaram por obras de saneamento, troca de solo, assentamento do meio-fio, além de dragagem e um córrego. Ainda segundo a Prefeitura, 20 ruas serão pavimentadas no bairro até o mês de outubro. Além do asfalto, as ruas receberão rampas de acessibilidade e sinalização para facilitar o acesso de portadores de necessidades especiais. Ainda hoje no Passaponte Notícias, você confere como foi a operação da polícia que encontrou o esconderijo de armas de traficantes. Eu volto já! É muito chandô e tudo de bom pra desestressar A luz em neon, ajeita o batom depois que eu vou rar É muito chandô e tudo de bom pra desestressar A luz em neon, ajeita o batom depois que eu vou rar Pode me esperar que eu tô chegando aí Rádio Mania 90,9 Agora você pode estudar na Universo com Fies sem fiador Você se forma agora e paga depois Faça já sua inscrição Consulte datas e cursos disponíveis no site e Facebook Vestibular Universo com Fies sem fiador Inscreva-se já! De olho na segurança pública durante as Olimpíadas de 2016 Policiais militares passarão por um curso de capacitação O programa é um convênio entre a Secretaria de Segurança O Ministério da Justiça e também a Universidade Federal Fluminense Começou nesta semana no Centro Integrado de Comando e Controle no Rio de Janeiro Um programa de capacitação e desenvolvimento para melhores serviços da Polícia Militar O programa integra um pacote de cursos que vai oferecer 30 mil vagas para capacitar policiais militares e civis em diversos temas Como negociação de conflitos, gestão de riscos e avaliação e análise de riscos O objetivo é qualificar ainda mais os agentes para o dia a dia da cidade e para os Jogos Olímpicos de 2016 Segundo o Secretário de Segurança José Mariano Beltrame O resultado desta capacitação será uma polícia mais equipada e até entusiasmada para atender a população Laila Fateixa para o Passaponte Notícias Três adolescentes foram apreendidos em uma operação do 12º Batalhão Em uma comunidade da Zona Norte de Niterói As informações são de Thaís Ribeiro Realizando ações diárias para coibir o tráfico no município Policiais do patama da Genhoca, do Serviço de Inteligência e do Grupamento de Ações Táticas do 12º Batalhão Apreenderam na manhã desta quarta-feira três adolescentes Todos acusados de envolvimento no tráfico da comunidade Vila Ipiranga, no Fonseca Ao entrarem na localidade, os PMs foram recebidos a tiros Iniciando um breve confronto entre policiais e traficantes Poderiam ser vistas também no interior da comunidade diversas pichações Fazendo intimidações aos policiais Nossa equipe veio até aqui a Vila Ipiranga para acompanhar de perto A operação que os policiais do 12º Batalhão estão realizando nesse momento Com idades de 13, 14 e 15 anos, essa não foi a primeira vez em que o trio foi apreendido Todos já possuem anotações também por fato análogo ao crime de tráfico O adolescente de 14 anos, segundo a família, foi detido em novembro do ano passado E solto em dezembro do mesmo ano Com eles, os policiais encontraram radiotransmissores e material entorpecente Na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente no centro de Niterói O trio informou que recebia do tráfico o valor de R$ 300 por semana Para informar os passos dos policiais na comunidade Ainda nesta operação, duas pessoas foram encaminhadas para 78DP no Fonseca Para prestar esclarecimentos Mesmo que os números do Instituto de Segurança Pública Mostrem um aumento no número de prisões e apreensões A sensação de insegurança ainda toma conta da população de Niterói Apesar da instalação da cabine compartilhada da Polícia Militar no Largo do Marrão Os moradores do bairro continuam inseguros Esse medo aumentou depois que dois assaltos marcaram a rotina da zona sul de Niterói no início deste mês O primeiro aconteceu em uma agência bancária em Santa Rosa No segundo, moradores de Icaraí foram encurralados na porta do prédio Por conta deste medo, muitos moradores estão mudando a sua rotina Sempre saia de cedinho, mas cedinho, 5 horas da manhã para mim Quer dizer, você saia, né? 5 horas da manhã para treinar, andar na praia, pedalar, nadar e correr Já tive que mudar a minha rotina, ou seja, chegar mais tarde, né? Junto com o movimento como vulgo pessoal Devido a assalto, roubo de bicicletas Me roubaram três bicicletas À noite eu não saio E durante o dia quando eu saio, eu saio vigiando Se eu ver um rapaz ou um homem assim Que eu desconfio, imediatamente eu entro num prédio Eu faço essas coisas que antes não fazia Segundo moradores da região O índice de violência do bairro vem aumentando dia após dia Mas outros assaltos realmente tem acontecido Em casas, em comércios pequenos Pessoas assim, transiústas na rua A gente fica preocupado, dá medo sim, tem Tá muito assustador O índice de assalto tá um terror A gente morre de medo de preocupação Para o coronel Gilson Chagas, comandante do 12º Batalhão A Polícia Militar tem trabalhado para combater o tráfico E diminuir os índices de criminalidade na cidade Mas as leis penais não são rígidas o suficiente E esses infratores retornam às ruas Voltando a colocar em risco a segurança da população O que a gente observa é que a gente só atua em uma ponta A Polícia Militar atua no ponto E retirando marginais Esses marginais são atuados em flagrantes Mas eles retornam muito rapidamente para as ruas Só recai sob a Polícia Militar A responsabilidade de prover a segurança Mas como prover a segurança Se esses indivíduos retornam tão rapidamente à rua Então a sociedade tem que se mobilizar contra isso também Ele aproveita para relembrar a morte do ex-vereador Magaldi Um dos autores do crime tinha diversas passagens pela polícia Nós temos aí exemplos recentes na cidade Como o caso, por exemplo, do vereador Magaldi Onde um dos indivíduos presos já tinha sido preso Pela Polícia Militar duas outras vezes A última delas, no meio do ano passado Em junho do ano passado Foi preso com drogas, com armas E estava na solto fazendo as mesmas coisas Um outro exemplo que nós temos recente também É o marginal do Morro do Estado Em um histórico recente aí na cidade Onde houve uma troca de tiro com policiais Eles acabaram presos próximos ao MAC E um daqueles indivíduos Tinha sido preso três vezes só no último ano Todas as três vezes o marginal estava armado Então nós temos que entender a segurança pública Como um conjunto de fatores Cinco homens foram presos durante a tarde desta quarta-feira Depois de uma tentativa de assalto A uma agência do Itaú, no bairro Rocha, em São Gonçalo A operação foi dos policiais da Delegacia de Roubos e Furtos Nesse vídeo dá para ver o momento Em que um dos agentes imobiliza um suspeito Até o momento ainda não foi divulgado detalhes Sobre a ação nem identificação dos presos No próximo bloco você vai conferir Como a polícia encontrou o armamento pesado De traficantes em São Gonçalo É muito chandô e tudo de bom Pra desestressar A luz em neon Ajeita o batom Depois que eu vou rar É muito chandô e tudo de bom Pra desestressar A luz em neon Ajeita o batom Depois que eu vou rar Uh, 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 uh Pode me esperar que eu tô chegando aí Rádio Mania 90,9 Agora você pode estudar na Universo com Fies sem fiador Você se forma agora e paga depois Faça já sua inscrição Consulte datas e cursos disponíveis no site e Facebook Vestibular Universo com Fies sem fiador Inscreva-se já Depois do resultado de um estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto do meio ambiente A Prefeitura de Niterói anunciou mudanças no projeto da Transoceânica As informações são de Laila Fates O projeto passará por algumas alterações E o plano para a construção de um túnel entre os bairros de Charitas e Cafubá Sofrerá algumas adequações, mudando de lugar O anúncio foi feito na última terça-feira pela Prefeitura de Niterói Através da lei que adequa o plano urbanístico regional das praias da Baía de Guanabara Ao projeto da Transoceânica O projeto prevê que a embocadura seja construída próxima à estação aquaviária de Charitas Na altura do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba E promoverá a multimodalidade ao se integrar fisicamente à estação de Charitas Com a nova localização proposta para a embocadura do túnel Espera-se superar a expectativa da população Laila Fatesha para o Passaponte Notícias Vale lembrar que o cronograma das obras já está atrasado Já que a Prefeitura informou que a perfuração do túnel começaria no final do ano passado O programa Hora da Virada quer ajudar estudantes da Rede Municipal de Ensino de São Gonçalo Que tenham repetido de dois a três anos letivos a recuperarem esse tempo perdido O projeto foi implantado no ano passado de forma experimental com 425 jovens E hoje atende mais de 2 mil alunos A Prefeitura informou que esse ano a Escola Municipal Mário Quintana está recebendo a medida E vai formar uma turma com 12 alunos Com faixa etária entre 11 e 15 anos Eles estão recebendo aulas com conteúdos voltados para o quarto e quinto ano do ensino fundamental Agora você confere a previsão do tempo para a nossa região Olá, tudo bem? O dia nesta quinta-feira vai ser de sol entre nuvens Com possibilidades de pancadas de chuva a qualquer momento Fique ligado nas temperaturas da sua cidade Em Niterói teremos mínima de 21 e máxima de 32 graus No município de São Gonçalo teremos mínima de 20 e máxima de 32 Já em Itaboraí mínima de 19 e máxima de 32 graus No município de Maricá teremos mínima de 20 e máxima de 31 graus Voltamos ao estúdio Uma operação feita por policiais do 7º Batalhão Conseguiu encontrar o depósito de armas de traficante de uma comunidade de Neves em São Gonçalo Os policiais encontraram cinco fuzis e muita munição A reportagem é de Thaís Ribeiro A luta diária dos policiais do 7º Batalhão para coibir o tráfico no município Nesta quarta-feira ganhou um novo e importante capítulo PMs do Serviço de Inteligência estiveram na comunidade da Goruja em Neves Onde realizaram uma operação já com o dia clareando E no quintal de uma das residências no interior da comunidade Eles encontraram o paiol do tráfico Local onde guardavam as armas Quatro fuzis de calibre 7.62 e cerca de 5 mil munições do mesmo calibre Foram apreendidos no local O comandante do 7º Batalhão esteve aqui no local onde as armas foram encontradas E conversou com exclusividade com a nossa equipe Já tinha uma investigação em andamento A segunda sessão já tinha algumas informações Foi só juntando algumas coisinhas Algumas observações foram feitas ao longo da investigação E hoje foi o dia certo para fazer essas apreensões O comandante falou sobre mais uma importante apreensão Para os policiais lotados no seu batalhão Já tinha uma investigação em andamento A segunda sessão já tinha algumas informações Foi só juntando algumas coisinhas Algumas observações foram feitas ao longo da investigação E hoje foi o dia certo para fazer essas apreensões Nenhum confronto foi registrado durante a ação E o coronel Fernando Salema disse ainda Sobre o local onde as armas foram encontradas Isso é uma falsa cisterna na realidade Porque ela está vazia E uma casa humilde O morador não tem nada a ver com essa história Apenas o terreno foi utilizado E nem eles sabiam onde estava aqui Dentro da cisterna O local onde eles guardavam o armamento Tem até tomada Eles utilizavam isso também para eles ficarem lá dentro Podia ser até um local de indolação Que eles talvez fizessem lá Além da guarda do material entorpecente do armamento E poderiam fazer também a própria indolação do material entorpecente Ainda segundo o próprio comandante As ações de repressão ao tráfego E a qualquer outro crime no município continuarão Uma última informação Um policial militar lotado no sétimo batalhão Morreu durante um confronto com criminosos Em uma comunidade conhecida como Morro da Cabrita No bairro Tribobó em São Gonçalo O PM foi identificado somente como o soldado Mike Você confere na edição de amanhã do jornal O São Gonçalo PM é morto em confronto com traficantes em São Gonçalo Cinco presos durante tentativa de assalto a banco no Rocha Polícia estoura paiol do tráfico na Coruja Passaponte Notícias fica por aqui E até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri TV Passaponte Canal 32 O canal da sua região